Oi turminha, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula e a nossa aula de hoje História Fortaleza. Organize seu material e vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós iremos fazer uma revisão do conteúdo que você vai encontrar no seu trabalho avaliativo. Vamos começar? Tia Dani vai colocar aqui, como sempre na telinha, a nossa agenda de hoje para que nós possamos começar a nossa aula. Vamos lá. Na telinha maior. A nossa agenda. Fortaleza e seu patrimônio. Nós vamos fazer uma revisão e a tia Dani vai explicar o seu trabalho avaliativo, como você vai realizar o seu trabalho. E para casa você vai precisar estudar as páginas. As páginas que você está observando aí na nossa agenda. São as páginas do conteúdo do seu trabalho avaliativo. Vamos começar. O que é patrimônio? Você lembra o que é patrimônio? Você sabe o que é patrimônio? Pense um pouco para responder a tal questionamento, ou seja, a tal pergunta. Com certeza, você possui brinquedos, coleções de revistas e outros objetos que são importantes para você. Isso faz parte do seu patrimônio. Lembra que a tia Dani falou do brinco? Olha o brinquinho aqui, ó. O brinquinho faz parte do meu patrimônio. Eu ganhei de presente e é um objeto que eu gosto bastante. Por isso que eu sempre uso para dar aula para vocês. Por quê? Porque ele é importante para mim. Vamos lá. Na verdade, as coisas criadas pela natureza, como os rios, as dunas e os manguezais da nossa cidade, fazem parte do nosso patrimônio. São os patrimônios naturais. Assim como as coisas produzidas pelo homem, como as casas, as igrejas e os prédios. Você vai observar aí a Praça do Ferreira, que é um patrimônio cultural da nossa cidade, que foi construída pelo homem. Então, o que é patrimônio? É tudo aquilo que tem certo valor afetivo, cultural ou econômico. E é deixado como herança de uma geração à outra. Outro patrimônio cultural da nossa cidade, a Ponte dos Ingleses. Também conhecida como Ponte Metálica. E fica localizada na Praia de Iracema. Em Fortaleza, temos vários patrimônios culturais, como o Centro Cultural Dragão do Mar. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ele fica localizado na Rua Dragão do Mar, 81, na Praia de Iracema. Você vai, você está observando aí o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Como se formou o patrimônio de Fortaleza? A cidade de Fortaleza, a nossa cidade, ela possui um rico patrimônio histórico, com um acervo arquitetônico bem diversificado, a estrutura dos prédios bem diversificada. A partir do século XIX, a cidade teve um crescimento urbano e econômico bem significativo. E suas principais construções patrimoniais receberam forte influência francesa, da chamada Belle Époque, ou seja, belos tempos. Foi um período em que Fortaleza seguia a moda da Europa, a moda francesa. Nas roupas, na construção dos prédios. O símbolo máximo da Belle Époque em Fortaleza foi a fundação do nosso Teatro José de Alencar, em 1910. Olha o teatro aí, como ele é lindo e bonito. O nosso Teatro José de Alencar é considerado, ele é considerado um dos maiores, um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do nosso país. Ele foi inaugurado no dia 17 de junho de 1910, tornando-se o principal espaço cultural de Fortaleza. O nome do teatro é uma homenagem ao romancista brasileiro José de Alencar, ao escritor José de Alencar. E o José de Alencar, adivinha só, ele é o quê? Cearense. José de Alencar foi um romancista cearense, que nasceu em Messejana. O bairro fica bem pertinho aqui do nosso bairro, do José Valdo. No dia 1º de maio de 1829. E ele escreveu vários romances, várias histórias indianistas, de índios. Ele escreveu Iracema, o Guarani e o Birajara. E outras histórias. A estátua de Iracema, você pode encontrar na Lagoa de Messejana, na Praia de Iracema. Então, o José de Alencar, ele foi um grande escritor brasileiro. E é cearense. Além de Fortaleza, no nosso estado Ceará, nós podemos encontrar outras cidades que desenvolveram importantes construções arquitetônicas para o turismo. Sobral, Icó, Aracati, Viçosa do Ceará. Você conhece alguma dessas cidades? Nós vamos observar aí a Igreja Matriz em Aracati e o Teatro São João em Sobral. São construções antigas que fazem parte do patrimônio histórico da cidade, de Aracati e de Sobral. Em Fortaleza, o órgão responsável pelo tombamento do nosso patrimônio é o Instituto Histórico e Artístico Nacional, o INFAM. O prédio está localizado na Praça José de Alencar, ao lado do Teatro José de Alencar. Tchê, Dani, essa praça fica localizada onde mesmo? No centro de Fortaleza. No centro da nossa cidade. Olha aí o prédio do INFAM. Patrimônio Cultural da Cidade. Você já teve a oportunidade de fazer um passeio pelo centro de Fortaleza? Se ainda não fez, não sabe o que está perdendo. Por que no centro nós podemos encontrar muitos prédios e praças e monumentos que contam a história da nossa cidade? Contudo, todo patrimônio edificado no centro de Fortaleza está ameaçado por uma falta, pela falta de uma política de preservação patrimonial. O governo precisa manter, ter mais atenção com o patrimônio histórico da nossa cidade. Mas, contudo, não é só o governo que precisa ter essa atenção. Nós também. Não podemos esquecer que a preservação do patrimônio é uma responsabilidade de todos nós. Por isso, não suje, não pixe ou deprede os prédios e os monumentos, que fazem parte do patrimônio histórico da nossa cidade. Não só os prédios e as praças devem ser cuidados, mas a sua escola, o ônibus, as quadras esportivas, todos os espaços de lazer e cultura da nossa cidade. Todos os espaços públicos precisam ser preservados pelo governo e por nós também. Nossa cidade dispõe hoje de 13 imóveis tombados. Alguns prédios de Fortaleza fazem parte dos bens tombados pelo Estado. Antiga escola normal, que é o IFAM, foi tombado pelo Estado. E aí, vamos ver aí o nosso Teatro José de Alencar. Os prédios e as praças que são considerados patrimônios públicos federal são o Teatro José de Alencar e a antiga Assembleia Provincial do Ceará, que é o atual Museu do Ceará. Você vai precisar, no final da aula, ler com atenção as páginas que a Tia Dani colocou, porque os prédios que fazem parte do patrimônio histórico são vários. E aí, a Tia Dani colocou na aula somente alguns, tá? Mas você vai precisar ler com atenção as páginas e lá você vai encontrar todos os prédios que são o patrimônio histórico da nossa cidade. A Santa Casa de Misericórdia foi tombada pela Prefeitura, que foi o primeiro hospital da nossa cidade. O órgão do município de Fortaleza, responsável pelo tombamento de edificações na cidade, é a Fundação da Cultura, a Fonsete. Já o IFAM é o órgão federal, com sede em Brasília, responsável pela preservação e divulgação do patrimônio cultural do país. O Teatro José de Alencar é o patrimônio cultural do país. A Santa Casa de Misericórdia é o patrimônio cultural da nossa cidade. E aí, nós fizemos agora uma revisão do conteúdo que você vai encontrar no seu trabalho avaliativo. Leia as páginas com atenção. Quando você receber o seu trabalho, eu tenho certeza que você vai conseguir responder tudo certinho. E se você tiver alguma dúvida sobre o trabalho avaliativo, você pode pesquisar no seu livro. O trabalho de História, você vai encontrar questões de História Marcha Criança, de História Marcha Criança e História Fortaleza. Então, você vai pesquisar nos dois livros. E a prova vem bem dividida. Você vai conseguir identificar quais são as questões de História Marcha Criança e quais são as questões de História Fortaleza. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a sua professora. Um bom dia de estudo para você e até nessa próxima aula. Beijos!